Pessoal, já estou aqui já chamando vocês para o vídeo que está chegando logo após a vinheta. Mais um vídeo legal para vocês aí, tá? Curte aí, tá? Dá um joinha para a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Deixa recado, compartilha com os amigos. Vocês dando sempre, pessoal, um like para a gente aí, deixando recado, se inscrevendo no canal, vocês estão me ajudando, vocês me incentivam a investir mais neste canal, a parar um tempinho do meu serviço, do meu dia a dia, tá? E aprimorar mais esse canal, cada vez mais, tá? E espero que eu sou humildemente para falar para vocês que eu ainda estou pegando um jeito, tá? E vou melhorar cada vez mais, peço desculpa, até às vezes, como eu repito, várias vezes a mesma coisa, tá bom? Mas, pessoal, olha no rodapé desse vídeo, na descrição, tem vídeo de outras televisões que a gente arrumou, de outros equipamentos, som, várias, não é só de TV que a gente arruma. Sempre vocês olham no rodapé, às vezes tem vídeo de caixinha de som, às vezes tem vídeo de como fazer um logo, consertar uma balança, consertar uma esteira elétrica, sempre tem no rodapé alguma coisa parecida. Se não tiver, vocês podem deixar no recado aí que eu mando o link do vídeo para vocês assistirem do que vocês querem saber, tá bom? E recado, sempre eu respondo, pessoal, no final de semana, tá? E mais uma semana eu respondo todos os recados que durante a semana apareceu, tá? E à medida do possível que eu puder, cada vez melhor, ser mais presente com vocês aí. Valeu, pessoal? Ó, dá um joinha, like pra gente, inscreve no canal, ativa o sininho, repetindo mais uma vez, compartilha com os amigos, solta a vinheta, após a vinheta, começa o vídeo. Mas antes da vinheta, o robô quer dar um alô conteúdo pra vocês aí, né, robô? Aê, só de fundo se dá um like aí pra gente, é, né, robô? É, é isso aí, pessoal, ó, valeu? Tchau, tchau, pessoal, até mais, conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia. Solta a vinheta! Bom, meus amigos, nós temos aqui na oficina hoje uma TV LG, uma TV de LED, uma TV da marca LG, modelo dela é 32LN 536B barra SI, 32LN 536B barra SI. Essa televisão lá acontece o seguinte, vou ligar aqui pra vocês verem, ó, a tela totalmente esbranquiçada, é, se vocês olharem neste canto aqui, ó, este canto aqui e neste outro aqui, há um leve efeito almofada, que a gente fala no meio técnico, tá? Isso aí nos dá o pré-diagnóstico de dois tipos de coisa, muitas pessoas condenam a tela, este tipo de efeito, às vezes dá na tela sim, tá? Às vezes dá na tela, mas, é neste modelo em particular, é, quando ela dá esse efeito almofada aqui, me leva a quem suspeitar e não da tela, tá? Mas sim de alguma outra coisa relacionada às placas que manda imagem pra ela. Este mesmo defeito, eu já peguei este mesmo defeito, que era capacitor na placa fonte estufado, troquei e resolveu essa claridade. Este mesmo defeito, eu já peguei, era a placa principal, e este mesmo defeito, eu peguei e realmente era a tela, tá? A placa VECOM ali. E já peguei este mesmo defeito, sendo a placa TECOM. Então a gente vai saber, é, quando ela dá esse defeito, eu quero que vocês fizessem muito bem esse efeito almofada aqui, tá vendo? Ó, ele parece, fala-se efeito almofada, que parece uma almofada por dentro, assim, pra dar um retorno, e vai aqui, vira aqui, ó, tá? É como se fosse uma almofada, tem que fazer o efeito, chama-se de efeito de efeito almofada, né? Efeito almofada, efeito almofada. No tubo de imagem, é muito conhecido pelos técnicos, mas na TV de LED, LCD, a gente estranha um pouco quando é esse defeito. Mas eu tô falando que é efeito almofada, mas é um meio de dizer, é um meio técnico. A gíria, na verdade, né? Mas é claro que o meio, o defeito técnico é outro nome, tá? Mas só pra simplificar é isso. Então a gente vai abrir e vamos ver o que é isso hoje, tá bom, pessoal? Conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia. Vocês vão aprender hoje a fazer diagnóstico com esse tipo de defeito neste modelo. Todos os modelos da série LN, tá? Pode ser 42LN, pode ser 32LN, pode ser LN... Pode ser o 500, pode ser 5200, e pode ser essa aqui, que é essa aqui. É uma 32LN 536B, barra SI, tá? Então hoje, fica no vídeo aí, meus amigos. Vamos lá, vamos embora o que interesse. Já vou abrir ela, porque isso aqui é rápido. Bora lá. Olha aí, pessoal, eu vou abrir agora aqui ele. Tirar essas peças tudinhas aí. Isso aqui, essa TV, não tem segredo de abrir. Só vai soltar os parafusos aqui, é porque o cara usava ela na parede, né? Eu sempre arrumo um recipiente para você guardar os parafusos. Esse defeito, você pode detectar esse defeito com multímetro, fazendo as medições. Mas você consegue fazer... A ideia do canal é direto ao ponto. Então eu gosto de fazer esses diagnósticos sem usar equipamento, tá? Para vocês simplificar, tá? Meio técnico, aí vocês tem que procurar um curso técnico, fazer tudo os meios técnicos, saber os nomes certinho, pegar o multímetro, saber fazer medições, né? Então como isso aqui é um canal para ajudar, para ensinar macetes e não para ficar ensinando termo técnico, tem outros canais aí que é especialista em explicar termo técnico. Tem um técnico que quer falar o nome da peça, a voltagem que ela vai, em que corrente ela é emprenhada, em que setor que ela é aplicada, como você ler um esquema técnico, saber fazer uma isolação de monobrocos, essas coisas você consegue num curso de eletrônica. Mas esse canal aqui é só para te mostrar as dicas, dar dicas e macetes. Então a gente vai direto ao ponto. Então desparafusei a televisão, está aqui ó, ela aqui, acho que ainda tem mais um parafusinho aqui para a gente tirar, que vai soltar eles aqui, e ó, já vamos levantar. Está aqui a nossa, a nossa televisão, e agora eu vou mostrar aqui. Então esse defeito, ele pode ser fonte, pode ser placa principal, pode ser a placa VECONs aqui, a tela mesmo, na tela, precisamente são as placas que ficam aqui onde ficam os cabos flat, e pode ser debaixo disso aqui, que é a placa TECON. Porém, quando dá aquele defeito que eu falei para vocês, que é o defeito almofada, eu vou virar ela aqui, vou ligar aqui, tá? Para vocês verem. Primeiramente também, vocês tem que ver se não tem nada solto, tá? Acostuma, o modelo de TV está solto aqui, ó, e vocês veem se está em parafuso, tudinho certinho, que não é a situação, está bem firme, está bem firme. Vamos ligar ela aqui agora, para a gente vir aqui, para me mostrar para vocês, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Agora, eu vou pegar ela aqui, vou mostrar para vocês, o que eu estava querendo dizer sobre o efeito almofada, ó. Olha o defeito aqui, ó. Quando vocês pegarem uma TV deste modelo, desta marca, principalmente deste modelo, que é a série LN, vocês vão verificar isso aqui, se vocês pegarem a tela, e ela estiver assim, ó, só assim, ó, toda branca, assim, e parecendo a imagem bem ruim, assim, desapagada, desfocada, igual está aqui, é, aí vocês podem dar uma olhada na fonte, ver se tem capacitor eletrolítico, estufado, ver se não está vazado, se não está, a placa não está fria, está oxidada, né, melhor dizendo, é, e vocês podem até suspeitar, em último caso, até da placa principal. Agora, se não tiver esse detalhe aqui, e você chegar aqui e deparar com isso aqui, ó, ó, essa mancha aqui, ó, está vendo que eu estou passando o dedo, ó, que é o efeito almofada, ó, pode ver que ela vai aqui, vai aqui, ó, faz efeito, ó, como se fosse uma almofada, está vendo lá, ó, a gente fala assim, efeito almofada, está para ficar mais simples, está vendo, ó, esse defeito, pessoal, é típico, é típico, a maioria das vezes, placa T com, com defeito. Muito difícil ser tela, muito difícil ser placa principal, muito difícil ser placa fonte, e muito difícil ser cabo flat, muito difícil ser tela, e sim, placa T com, tá, que é esta placa que eu vou tirar aqui agora para vocês, vou soltar o cabo aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, vou soltar ela aqui, após vocês tirarem essa, essa chapa de ferro aqui, ó, vocês vão verificar aqui, ó, esse defeito é típico, vou tirar aqui agora a proteção dela aqui, ó, isso, esse é típico de placa T com, tá, este defeito, está com defeito almofada, é placa T com, aí também eu preciso ter certeza, se é placa T com, por isso que a gente vai fazer o vídeo aqui hoje, tá, então, você pegou esse defeito com placa T com, a primeira vez, primeira vez que você vai fazer, você vai soltar aqui, ó, na frente, de frente para a placa T com, igual você está vendo no vídeo aqui, você vai pegar a sua mão, esquerda, e vai soltar aqui o lado esquerdo, ó, solta o lado esquerdo aqui, ó, tudo isso, pessoal, desligado, tá, ó, solta aqui, ó, solta o cabo flat, do lado esquerdo, e agora vamos ligar, tá vendo, vamos ligar para a gente conseguir o diagnóstico, para você, para você, ah, eu vou encomendar a placa T com, e pode não ser ela, você ter certeza que é placa T com, para não encomendar a peça errada, coisa mais ruim, se encomendar uma peça, e não ser ela, ó lá, vamos virar ela aqui agora, devagar, ó, ó, o lado da almofada sumiu, ó, da almofada sumiu, e aqui ficou um leve, é claro, como soltou um cabo, ficou só um lado com os flashes assim, ó, então, se o lado da almofada sumiu, que era aquele efeito almofada, que eu falei para você, aquela risca aqui, sumiu do lado esquerdo, e do lado direito, ficou as riscas aqui, dando essas riscas, não deveria, se fosse placa, se fosse defeito na tela, ou na placa, ou na tela, é, e raramente na placa principal, como eu disse, é, isso aqui estaria parecendo, esse logo tipo, bem, bem arrumadinho, estaria ele aqui sem risco nenhum, sem deficiência nenhuma, tá vendo aqui, não estaria assim, ó, com os risquinhos assim, então, isso sim, isso é típico de placa TECOM, agora vamos fazer o segundo teste, para ter certeza, 100% que é placa TECOM, vamos lá, vamos desligar o cabo aqui, e vamos voltar, o cabo que a gente tirou, o cabo, esquerdo, e vamos soltar o cabo, de frente para você, ao lado direito, de frente para você, o lado direito agora, tá vendo, vamos soltar agora o lado direito, para agora a gente matar a charada, do 100% certinho, então agora, vou ligar, e já vou virar, vocês podem notar, que ela vai dar outro diagnóstico, para a gente aqui, já apareceu, vou mostrar de frente, o logotipo, do lado direito, está limpo também, sem o efeito almofada, sumiu, e o lado, e o lado onde estava a almofada, já não apareceu risco nenhum, tá vendo, então, o efeito almofada, sumiu, isso nos dá o diagnóstico, que realmente, é placa TECOM, vou pegar uma placa TECOM, ah Newton, mas daria para consertar, essa placa TECOM, daria sim, você vai ter que pegar o multímetro, pegar um esquema elétrico, e achar aqui, vou desligar ela aqui, e achar aqui, aonde está o defeito, às vezes, você se depara, com o capacitor, ou com o resistor, aqui, você tira, ele volta, ou você substitui, pelo outro, primeiro, é mais difícil, você encontrar o defeito, segundo, é difícil, você achar uma pecinha, para substituir, e esse defeito almofada, quando ela dá, aquele defeito lá, de esbranquiçar a tela, e dá aqueles riscos, ao mesmo tempo, efeito almofada, é o processador, que não está legal, então, dificilmente, você vai conseguir, trocar esse rapaz aqui, então, primeiro, é difícil achar, depois de trocar, e o valor de custo e benefício, não compensa, você para pedir, qualquer pecinha dessa, pela internet, para você trocar aqui, com mais o frete, sai o preço, da placa TECON, tá, então, eu vou pegar uma placa TECON, agora, eu vou substituir, tá, fica no vídeo aí, vou voltar de novo, esse cabo, para a gente ligar ele, tá, vou ligar ele aqui, voltar ele de novo aqui, certinho, onde ele estava, como diz o outro, para a gente poder, é, um trabalho, para tirar assim, aí encaixou, beleza, agora, eu vou ligar ele, para a gente ver, se está do mesmo jeito, para a gente, fazer realmente a troca, aí, agora, eu vou, vamos aqui, ó, vamos ligar ele aqui, para a gente ver, para depois, a gente pegar, e setuar a troca, outro detalhe, importante, você saber, quando é placa TECON, é esse risco aqui, vocês estão vendo, que tem um risco aqui, que está dividindo a tela, para lá, para cá, mais esbranquiçada, para cá, mais de outro jeito, está vendo aqui, isso é típico, de placa TECON, então, quando vocês verem, aquele defeito, o efeito almofada, igual eu falei, para vocês, e quando ele está, com aquele defeito esbranquiçado, igual vocês viram, no começo do vídeo, e o efeito almofada, aqui, o efeito almofada, está vendo, tipo um, a orelha da almofada, está vendo, bem aqui, está vendo aqui, vai aqui certinho, vai aqui, vai aqui, depois vai aqui, está vendo, aqui, vamos ver, se dá para mostrar, melhor, aqui está melhor, o efeito almofada, e lá também, a mesma coisa, e está com esse risco, no meio aqui, é placa TECON, pode encomendar, uma placa TECON, para este modelo, é claro, que vai ser resolvida, agora eu vou pegar, uma placa TECON nova, para a gente substituir, fica no vídeo aí, deixa eu, deixar mais aqui, regularizado, para vocês verem, aqui, este vídeo, então, este modelo aqui, ele serve, pegar aqui agora, para trocar, vou substituir, por esta placa aqui, ela serve, para, este modelo, serve para toda, as séries LN, como as séries, também, igual esta aqui, esta aqui, eu vou colocar aqui, eu não vou usar, os cabos flat, é uma 32 LS, 3400, também serve, é o mesmo, placa TECON, mesmo placa TECON, então, este defeito, pode ser, você pode achar ele, tanto na TV, 32 LN, 536 BSI, como também, na 32 LS, 3400, a série LS, LN00, e a série, LN00, ok, que é assim, que se fala, o meio técnico, da série de produção, de um modelo de televisão, então, eu vou pegar, este aqui, e vou tirar, aqui esta, esta peça aqui, vocês estão vendo, vou tirar, estes cabos, que eu não vou usar, ó, tirar certinho, com cuidado aqui, este cabo flat, é bom guardar, esta hora, se você precisa, e vou usar, a placa TECON, vamos virar aqui, continua ainda, com os riscos, vocês estão vendo, olha lá, tá, olha lá, continua lá, daquele mesmo jeito, sem, e agora, eu vou virar ela aqui, vai desligar, e vai trocar, a placa TECON, olha só, vamos trocar, a placa TECON, essa aqui, ó, a gente vai tirar, é uma verde, é uma verde, mais, mais verde, mais escura, né, é uma verde, folha, folha verde mesmo, né, e esta aqui, é um verde, folha já, a folha já, está um verde, para maduro, melhor dizendo, mas é o mesmo modelo, tá, vai dar certinho, tá, pode usar, as mesmas sequências, mesmo número de série, mesmo número de fabricação, mesmo sistema de uso, pode usar, que dá certinho, tá, você pode olhar, que ela, ela é idêntica, a mesma, tá, se você encomendar, uma da LN, vai dar certinho, na LS, se encomendar, da LS, vai dar certinho, na LN, tá bom, beleza, então, vamos lá, então, agora, a gente vai efetuar, troca aqui, desses equipamentos, aqui, vamos lá, colocar para cá, e vamos tirar, aqui, o cabo freio, tirar os cabofletes, tirar os cabofletes, isso, colocar para cá, pegar daqui, a verde, a verde mais velha, como diz o outro, a verde mais para madura, tem um nome, tem gente que entende de cores, né, eu não sou muito bom de cores, mas, é que, as duas placas são verdes, mas deve ser um verde vivo, verde folha, ou deve ser verde, 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 pode ser um verde, verde selva, sei lá, mas é, de qualquer maneira, as duas coisas são verdes, só que são tipos diferentes de verde, vou colocar aqui agora, o cabo, flat cable, e vamos testar ela aqui agora, então está aí, que agora eu já troquei, como disse, eu tirei o verde, folha verde, e o verde, folha velha, coloquei o verde, folha velha, então agora a gente vai fazer o teste, vamos tirar essa daqui, colocar ela, para esse cantinho aqui, e vamos, ligar agora o cabo de força, para a gente fazer um teste, para a gente ver se a gente teve sucesso, ou não, agora ligar, agora ligar, e vamos virar, vocês já podem ver, que já está aparecendo o logo tipo LG, olha a cor, já mudou lá, o cabo desconectado, certinho, sistema, da LG perfeito, o risco que estava dividindo, no meio sumiu, o efeito almofada sumiu, tá, e era a placa TECOM, tá bom, ela é a placa TECOM, então vocês viram aí pessoal, que esse defeito, vocês podem trocar, com certeza, é a placa TECOM, tá, é, para não sobrar mais nenhuma dúvida, eu vou fazer a troca de novo, tá, vou virar aqui, vou virar aqui, vou tirar aqui a verde velha, desligar é claro, vamos soltar, ó, pronto, tirar a verde velha, e colocar a verde, verde folha, aí, vamos coletar ali, o cabo, frete que vem da, frete cable, que vem da placa principal, vamos ligar aqui agora, e vamos fazer o teste, aí, vamos tirar aqui, a folha velha, vamos ligar aqui, e virar a folha verde, que era a dela, para você ver, que vai botar o mesmo efeito, de novo, para ter certeza mesmo, que ó, é placa TECOM, tá, tá aí a placa TECOM, tá aqui o sistema, aqui ó, da almofada, que eu falei, do defeito almofada, sistema, tudo que indica, que indica certinho, que é, defeito, tá, ó, o efeito almofada, você leva muito a sério, esse lado, esse que eu estou te falando, o efeito almofada, não é aqui no canto não, tá, na beirada não, é para cima aqui, no meio, ela vem aqui, vem no meio, e deixa mais claro no meio, tá vendo lá, ó, ó lá, isso aqui, ó, é o efeito almofada, tá, acho que já deu para vocês entenderem, então, tudo que tem esse defeito aqui, tipo um círculo aqui, como se fosse uma almofada, então, ele fala, é feito almofada, tá, é placa TECOM, vou virar de novo, vocês viram que ela está toda em branque centro, toda desfocada, você, tirou aqui, vamos desparafusar, desparafusar, vamos desencaixar aqui só, vamos desencaixar aqui, e ó, e vamos tirar a placa verde folha, e colocar a verde folha velha, folha amarelada, e aí vamos colocar aqui, a outra placa TECOM, e agora conectar aqui, tirar para cá, e vamos ligar aqui, já estão vendo aí o símbolo LG, já estão vendo aí certinho, prontinho, aí, aqui é por causa da luz que está ligada em cima do painel, desligar aqui para vocês verem, está funcionando perfeitamente, pode mexer aqui no painel aqui, que você vai, vai achar tudo que precisa, aqui ó, vou desligar, vou ligar de novo, vou ligar aqui agora, ligou, certinho, tudo beleza, agora vai abrir ali, cabo desconectado, normal, pode mexer no painel aqui, que ela vai aparecer tudinho aqui, todas as coisas que você precisa aqui, então está aí pessoal, é a placa TECOM mesmo, quando dá esse tipo de defeito, beleza, vamos virar ela aqui, vamos, é a placa TECOM mesmo, agora a gente vai colocar o cabo, o protetor dela aqui, que é o que segura a placa, antes dela eu vou colocar essa proteção aqui, não precisa colocar essa proteção, essa proteção aqui ó, essa aqui, esse adesivo aqui, mas como estava aqui, eu vou colocar de volta, tá, vou colocar aqui só para, colocar mesmo, colocar aqui, essa parte metálica é interessante colocar, ela não está aí, não foi feita à toa, se ela tem, você pode colocar, se ela já vier sem, você deixa sem, mas se ela tiver aqui, você, usa ela, então pessoal, era isso mesmo, tiremos aqui a placa verde, e coloquemos uma outra, uma verde mais envelhecida, como se diz, mas é uma placa PECOM da 32LS, é, está até aqui o papelzinho, que eu usei aqui, tirei os cabos flat, ó, uma 32LS, tá, 32LS, 3400, mas pode ser também a mesminha, que é a daqui, que é a, que é essa aqui ó, 32LN, 536BSI, também dá certinho, tá, no mesmo, esses dois modelos, esse mesmo defeito, vocês podem ter certeza, pode encomendar uma placa TECOM, que é defeito na placa TECOM, agora a gente só vai, é, mudar aqui, colocar essa tampa para cá, a gente tirou essa aqui, ó, está com defeito, daria para consertar, dá, como eu disse, mas dá mais trabalho, e o valor de custo e benefício da pecinha, a não ser que você tenha uma sucada, que dê para consertar essa placa TECOM, senão eu aconselho, a encomendar uma outra placa, tá, antes de eu fechar aqui, colocar os parafusos tudo, vou ligar mais uma vez, tá, tá aí, olha, tá, troquemos aqui a placa, esta placa aqui, placa TECOM, com T de tatu, tá, troquemos elas, agora eu só vou parafusar, tudo aqui agora, e o modelo da televisão, que a gente efetuou, o reparo, foi este modelo aqui, 32LN536B, tá, que serve esse mesmo defeito, você pode usar neste modelo também, ó, 32LS3400, tá, e vice-versa, tá, então é um defeito, você poderia condenar a tela da pessoa, ou condenar uma outra peça, e era a placa TECOM, ok, agora eu vou parafusar isso aqui, e já volto com ela em pé aí, para a gente encerrar o nosso vídeo maravilhoso. Então tá aí pessoal, era realmente, era a placa TECOM, tá, só a plaquinha TECOM, como eu disse, dá para você consertar, mas teria que ter uma sucata igual, teria que torcer, para que a sucata que você tenha, alguns SMDs, tivessem bons, ele vai com o mesmo defeito, para dar certo, e às vezes, o defeito típico disso aí, geralmente é nesse pichinho aqui, no pisadorzinho, bem no meio aqui, nem sempre dá certo, às vezes é algum capacitorzinho, algum resistor aqui na diagonal, aqui, adigentes aqui, mas o valor de custo e benefício, sai mais caro, compensa você correr uma placa barata, compensa você comprar a placa TECOM, para este modelo, como eu disse, os dois modelos, tanto a 32LS 3400, como essa daqui, que é a 32LN 536B barra SI, pode ligar agora aqui, vocês podem ver, que eu vou ligar agora, e vai funcionar maravilhamente bem, está aí, já abriu a imagem, sem aquele efeito branco, aquele efeito esbranquecento, e nem repartindo uma imagem, e desfocado, está aí, você poderia suspeitar de LED, que estão acendendo demais, e outros não, está com corrente alta, você pode suspeitar da tela, você pode suspeitar da placa principal, você pode suspeitar da fonte, você pode suspeitar até da placa TECOM, mas na hora da dúvida, você não vai saber, qual peça comprar, muito cuidado, tá pessoal, vou mostrar aqui na minha mão, um sinal aqui, está vendo, vou mostrar daqui para lá, 32 LN 536 B, aí tem, barra, barra é um espaço, SI, tem esse mesmo modelo SB, tem esse mesmo modelo SA, vocês tem que ter certeza, para vocês, quando forem comprar uma placa, tanto principal, como placa TECOM, não comprar errado, porque a vez, vocês falam o modelo aqui, 32 LN 536, mas esquece que ela tem B, e tem barra SI, barra SB, barra SD, este mesmo, e barra SA, você tem que cuidar muito isso, porque o que muda nisso? Não é um modelo ali por fora, ali é tudo igual, os conectores, por dentro, os cabos flat, o jeito dos cabos entrar, o sistema do cabo, da placa principal, para a placa TECOM, e etc. Então, é bom sempre verificar, a foto da placa, que você vai comprar, ver o número de série, o número código, da peça, para você não comprar errado, e verificar bem os desenhos, e sempre se viu o modelo, que eu te falei, igual o modelo, que eu mostrei para vocês, essa aqui mesmo, esse modelo aqui, a gente viu que serve, aqui ó, como eu disse, 32 LS 3400, barra SA, deu certo, na 32 LN 536B, barra SI, deu certinho, entendeu, mas tem a SD também, tem a SE, então, agora vocês entenderam, como esse código, quando termina, o modelo, tem que ter cuidado, na hora que vocês vão, comprar a placa, para isso, tá, eu vou mostrar aqui, só atrás, para vocês verem aqui, da televisão, tá, momento, ok, é isso que eu queria dizer, para vocês, está vendo aqui ó, 32 LN 536B, aí você vai e compra, por esse modelo, compra por aqui, esquece de olhar aqui ó, essa parte de baixo, que você tem que comprar, está vendo ó, o código, tem o código, lá na placa, vai ter o código, na placa também, e está aqui ó, 32 LN 536, tá, 536B, barra SI, então, é este modelo aqui ó, 32 LN, é 536B, barra SI, tá, e tem a barra SI, tem a barra SA, tem a barra SE, tem a barra SD, então, muda-se, os conectores, de fora, tudo igual, porém, muda os cabos flats, os cabos que vai para a placa TECOM, da placa principal, para a placa TECOM, os conectores, muda alguma coisa, tá bom, então, muito cuidado, nesta hora, para vocês não encomendarem, a peça errada, na hora que vocês forem, efetuar a compra, ok, então, pessoal, então, é isso aí, vamos só mudar aqui agora, que o sisteminha aqui, coloquei o cabo HDMI aqui, a doar, vem colocar no cabo HDMI, tá aqui normal, certinho, já funcionando, para vocês verem, conserta sereno, simplificando a eletrônica, e toda a tecnologia, para a TECOM, tá pessoal, é, vê os detalhes, que eu falei, na hora que vocês forem, efetuar, essa, essas, 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 compras aí, tá bom, para não comprar errado, tá bom, mas tá certinho aí, que vocês estão vendo aí, que tá certinho mesmo, para vocês verem, então pessoal, então tá aí, conserta sereno, simplificando a eletrônica, e toda a tecnologia, tá, então pessoal, dá um ativo sininho aí, deixa recado, dá um like, para a gente, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, tá bom, vocês me honram, se vocês gostaram do vídeo, me honra aí, com um like legal aí, maroto, com um like assim, de amigo assim, para me incentivar, para a gente deixar um tempinho, do tempo da gente, na oficina, e fazer um vídeo para vocês, beleza, tá bom, fica com Deus todo mundo aí, tudo de bom, viu pessoal, então aqui é só porque, não tem cabo aqui, conectado aqui, a gente pode tentar aqui, colocar aqui também, um cabo normal aqui, e, e aí pessoal, vocês, sempre ativa o sininho, para vocês, sempre ter o que está acontecendo aqui, sempre ter, um vídeo novo para vocês, sempre tiver uma novidade aí, a gente avisar vocês, beleza, tá bom, fica com Deus aí meus amigos, tchau, tchau, deixa um like aí para a gente, valeu, beleza meus amigos, tá ok, tá, tudo de bom para vocês aí, tá, fica com Deus aí, e a gente está aí, na medida do possível, sempre ajudando vocês aí, tá, estou com um receptor aqui, um, coloquei aqui uma TV Box aqui, apareceu em março, vocês estão vendo aí, está finalizando, valeu, tchau, tchau pessoal, valeu, tchau, tchau, beleza, beleza, tchau, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri